Música Falou, rapazada, beleza? Ouvir aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, eu tava aqui, mano, preparando pra gravar vídeo aqui, velho E olha o que que eu encontrei, mano Um Deoxys, velho Na Cold Tiger M, galerinha Meu Deus do céu Eu não acredito nisso, velho Mano, já merece o seu like agora no vídeo, galera Já merece o seu like no vídeo Eu vou tentar uma ultra bom Será que ele entra com uma ultra bom, mano? Ai, não vai entrar, né? Não vai, não, beleza, você não vai entrar, né? Você não vai entrar Então toma, rapaz, que bom na cara, galera Deixa o like aí embaixo, galerinha Deixa o like aí embaixo Pegamos, 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 pegamos Pegamos, cara Caraca Eu nem acredito nisso O Deoxys, ele é um pokémon muito bom, tá ligado? Nossa, o que que eu li, mano? Tá meio bugado Ah não, é bug mesmo Mano, o Deoxys é um pokémon muito zica, mano Mas ele também é muito frágil, tá ligado? Galera, deixa eu me matar aqui E agora eu quero ver ele, mano Eu quero ver ele, eu quero ver ele Cadê, cadê minha casa? É pra... Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Meu Deus, mano, eu nem acredito Eu tô em choque, juro, eu tô em choque E meu Facebook tá pitando Nossa, eu tenho uma raiva quando eu tô gravando E meu Facebook começa a pitar Meu Deus do céu E velho, hoje só deu merda, galera Só deu merda, galera Aqui Aqui Ah não Estats Ah Não 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 Ah, eu não vou nem utilizar ele, galera Eu não vou nem usar ele, mano Sério, eu não vou nem usar ele Não vou nem usar ele, velho Por que, galerinha? Porque ele veio com, mano Ele veio careful, mano É horrível Eu acho que é melhor A pior nature pra um Pokémon Psico, mano Ele aumenta o A Special Defense E diminui o Special Attack Então é horrível Porque Pokémon Psico É muito a base de Special Attack Eu não vou nem utilizar ele Não vou nem utilizar ele Não vou nem utilizar ele Sério Não vou utilizar ele, mano É muito ruim Muito ruim mesmo, velho Não vou utilizar ele, galera Eu me recuso a utilizar ele, beleza? Beleza Então vamos pôr aqui as plaquinhas Vamos ficar de boa Que, mano Eu fiquei chateado agora, velho Sério Eu fiquei bem triste, mano Caraca, mano Tipo, Pokémon Psico A base dele é o Special Attack E o cara vai lá e quer que eu Use um Pokémon Tipo, Psico Lendário Gastei uma Park Ball nele Pra Pra ele vir diminuindo o Special Attack, mano Caraca Aí zoou, mano Aí zoou, mano Aí trollou, hein, tio Aí trollou, hein Meu Deus do céu Mas beleza Tudo bem Beleza Vamos vir aqui Fazer as plaquinhas, né, galera Aqui Meu Deus Eu fiquei muito triste agora Meu Deus Eu fiquei muito chateado Muito chateado Nossa Caraca Fiquei bravo agora, hein Meu Deus do céu Fiquei bravo agora Meu Deus Ah, nem compensou Meu Deus Minha Park Ball nele, mano Ah Ai, ai Mas tudo bem, né Acontece Acontece Sempre que você vai capturar Algum Pokémon Você dá sujeito De acontecer isso Tá ligado, galera E, meu Eu tô pensando Seriamente, galera Em dar um tempinho Dessa série aqui Pra vocês, velho Bem provável que esse seja O último episódio, velho Não sei ainda Eu vou ver certinho Beleza Porque, mano, ó Os vídeos de Pixelmon Não tá pegando tanta visualização Não tá pegando tanto like, galera Então não tem medo Que eu vou continuar uma coisa Que vocês não tão curtindo muito Tá ligado Então, velho Acho que eu vou dar um pequeno tempinho Depois eu continuo Tá ligado É... E é isso aí, beleza Bom Vamos lá É... Vamos ver aqui O primeiro aqui É o Zero Graus Games Zero Graus Zero Graus o quê? Zero Graus Games Games Beleza Um salve pra você, meu querido Tamo junto, beleza É nóis Eita O que eu fiz aqui? Meu Deus Beleza O próximo aqui é... Litam Games É o Litam... Games Um salve pra você, meu querido Tamo juntão também E beleza O último aqui é o... Fábio Andrade Fábio Andrade Beleza 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 Um salve pra você também, meu querido Tamo juntão Beleza Mas, mano Eu tô querendo muito A minha parquebol de volta Sério Vocês não fazem daí Eu tô querendo muito A minha parquebol de volta, velho Mano Eu gastei uma parquebol naquela merda Naquele lixo De Deoxys, mano Nossa senhora Mano Eu tô muito irritado Sério Meu Deus do céu Mas, beleza Bom, galerinha Eu vou tentar achar alguma coisa aqui que preste Então pra mim capturar, velho Porque eu fiquei muito bravo agora Eu fiquei muito bravo mesmo, velho Então, velho Eu vou achar alguma coisa pra mim capturar aqui E eu já volto e falo com vocês Demorou, galerinha? Eu ainda quero entender Por que que tem um monte de coisa De Articuno Esparado por esse mapa Sério Eu quero muito entender isso ainda, mano E saber por que que tem isso Esparado pelo mapa E por que que tá travando tanto aqui, velho Meu Deus do céu Ai, olha pra cima Olha pra cima Ó, isso é uma tática, galera Que eu falo pra vocês Quando o seu Minecraft estiver travando, mano Você olha pra cima Que depois ele volta, tá ligado? Porque parece que limpa Sei lá, mano Mas ele sempre volta Depois que você olha pra cima, velho Mas tudo bem, mano Tem um monte de coisa aqui, velho Perto da... Tem um monte de estatuazinha, tá ligado? Um monte daquela espada, mano Que é do Articuno, velho Esparado pelo mapa Eu não sei por que que tá isso Eu acho que essa... Essa versão, velho Ela tá meio bugada, galera Sério, ela tá meio bugada Algumas coisas Tipo, esse negócio dos Articuno Das avas lendárias Tá meio bugado, sim Porque dá pra ver, tá ligado? Que tá bugado Mano, tem porco, mano Eu não sabia que tinha porco No Pixelmon, tá ligado? Isso é muito esquisito Olha isso Olha a vila Olha a vila como tá bugada Meu Deus do céu Meu Deus Nossa O que que tá acontecendo Nesse Minecraft O que que tá acontecendo Nesse Minecraft Meu Deus do céu Eu tô falando, velho Eu tô falando que tem alguma coisa bugando Esses negócios Eu tô falando, velho Eu tô falando que tem alguma coisa bugando Esses coisas, velho E ninguém acredita em mim Eu tô falando Meu Deus Tipo, tem uma hora que não dá pra voar, tá ligado? Tem uma hora que acontece isso nas vilas Eu tô falando que isso tá bugando Eu tô falando Eu tô falando É complicado, hein, galerinha Mano, é complicado, velho Tem hora que o Pixelmon, mano Eles acertam muito Igual a Mega Evolução E tudo mais Mas, velho É, tem uma hora que eles bugam também, velho Tem uma hora que eles bugam E não bugam pouco não, mano Bugam bastante, hein, velho Misericórdia E, bom, galerinha Eu tava pensando também, velho Eu tava tentando trazer uma série pra vocês De Pokécube, velho Que é um outro mod de Pokémon No Minecraft, mano Só que lá, mano Lá já tem o Ash Graninja Lá já tem, tipo, as Mega Evoluções Tá ligado? Eu não sei, velho Quem quiser, mano Digita um aí nos comentários, mano E, beleza Comenta aí, mano Vamos ver se vocês querem realmente Essa série, beleza? Ó, um monte de Lapras, mano Lapras é um Pokémon legal, né, velho É um Pokémon muito bacana, né, mano Olha isso Que bonitinho Ai, meu Deus do céu Que bonitinho Ai, ai, caraca Tá, beleza Bom Vou continuar aqui Procurando alguma coisa legal Pra gente fazer, galera E eu já volto, beleza? Bom, galera Eu tava andando aqui Olha o que eu encontrei aqui Olha isso Olha isso Olha isso Um Pikachu Shine Ah, meu Deus Meu Deus, meu Deus Meu Deus Eu nunca vi um Pikachu Shine Na minha vida Juro Juro, 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 juro Eu nunca vi um Pikachu Shine Na minha vida Calma, Thunder Wave Paralisa 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 Ai, não dá pra paralisar, não? Ai, vou ter que tacar Eu vou ter que tacar Na Ultra Bomb normal, velho Senão vai acabar matando Vai acabar matando Fica, fica, fica Fica, fica, fica Fica, fica, fica Fica, por favor Não vai ter pedido Beleza, capturou Capturou de primeira Meu Deus Meu Deus do céu, velho Eu nunca tinha visto Um Pikachu Shine Na minha vida Juro Juro por tudo Eu nunca tinha visto Um Pikachu Shine Na minha vida Mano Que Pokémon é esse? Que Pokémon que é esse, tio? Ai, aquele negocinho Mano, eu nunca tinha visto, galera Vocês têm noção disso? Eu nunca tinha visto Nossa, vamos lá ver Eu quero ver Eu quero muito ver ele Eu quero muito ver ele Meu Deus Eu quero muito ver ele Calma, 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 calma Calma, 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 calma Meu Deus Eu nunca tinha visto ele Eu nunca tinha visto ele mesmo Meu Deus do céu Calma, 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 calma Meu Deus Que coisa mais bonita Que coisa mais bonita Tudo bem que ele não veio tão bom, né, velho Tipo, tem alguns ataques que é bom Tipo Tipo, o Spark Ele é físico, tá ligado? Mas, pô, o Thundershock, meu nome, ele é special Só que ele aumenta o ataque Mas dá nada, mano, ele é shiny, tio Ele é shiny, olha que bonitinho Olha o shiny do Pikachu Que coisa bonita que ele é, velho Caraca, tio Ele fica muito amarelão, mano Nossa, que coisa bonita Eu vou deixar ele guardadinho, eu vou guardar ele Com todo o meu carinho Meu, quantos pokémons que a gente tem, ó? Um, dois Três com o Spunk É três pokémons shiny? Caraca Caraca, a gente tem três pokémons shiny Nossa, tá bom, velho Nossa senhora Achar pokémons shiny é muito difícil, velho Não, não, aqui, isso Só que, ah, mano, esse Deoxys, velho Eu fiquei muito chateado com esse Deoxys, mano, sério Eu fiquei muito puto com esse Deoxys, velho Sério, 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 nossa Não quero nem mais saber desse Deoxys, misericórdia Sério, você vai lá gastar uma Park Ball Que, pra quem não sabe, a Park Ball Ela é igualzinha Master Ball, tá ligado, galera? Pra, mano, pegar um Deoxys Pra ele ficar no seu time, tá ligado? Porque, mano, o Deoxys é muito forte Ele tem alguns ataques psíquicos muito fortes Pra ele vir com... Diminuindo o Special Attack Não, não, é pra acabar, né, velho? É pra acabar É pra ferrar o cu do burro, né, velho? Mas, galerinha O episódio foi legal até Foi maneiro A gente conseguiu pegar, mano, um Deoxys Pegamos um Biga Shushine Então, mano, já valeu o seu like Então, mano, deixa o seu like no botão aí embaixo Se você gostou do vídeo, beleza? Porque é muito importante pro vídeo E pro canal Se inscreve no canal Se você não for inscrito E me segue lá no Twitter No Instagram E no Snapchat, né, morreu, galera? Então eu conto com todo mundo embaixo Com o like, porque é muito importante, beleza? E é isso aí, meus amores Valeu Falou E tchau